Fala Alcatel, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje é dia de nós falarmos sobre bainhas de faca em PVC, utilizando esse material para proteger a sua faca, ainda que seja provisoriamente. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de novo. Música A Jararaca 1, essa faquinha irada de pescoço e sobrevivência, que vai nos acompanhar em diversas aventuras. Contudo, por falta de material devido ao fechamento do comércio na quarentena, nós ainda não conseguimos material para que o Samuel da Cutelaria Cearense fizesse a bainha dela, que em tese deve ser uma bainha paralela ao cinto, como a gente falou lá no vídeo do unboxing dela, e que eu possa colocar no cinto e puxar a faca, tendo acesso rápido a ela. A ideia é exatamente essa. Então, qual foi o material que a gente pensou para fazer uma proteção provisória para essa bainha? Exatamente o PVC. A gente tem uma vantagem muito grande no PVC que é muito barata, quase todo mundo tem em casa, principalmente quem mora em residência, em residência com quintal e etc. Tem um pedaço do PVC, o menor que seja em casa. E também é um material que se molda muito fácil quando é esquentado no fogo. É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai esquentar esse material no fogo e, a partir disso, moldá-lo à lâmina da faca e ao finalzinho do cabo para que a gente possa produzir algo que fique ali preso ao cinto e para que a gente possa carregar essa faca em diversas aventuras e tudo mais, tá bom? Então fica de olho aí, inicialmente, claro, para o PVC. A faca que vai ser o molde da tua bainha. Um alicate, principalmente o mais longo, para que você possa segurar o PVC sobre o fogo e não se queiem. Você pode utilizar luvas também, pode ser uma luva de vaqueta, algo que vá proteger bem a tua mão. Serrote ou serra, tá? Um arco de serra resolve o problema, talvez com o menor você tenha um controle um pouquinho maior e facilite o teu trabalho. Fitas adesivas ou durex, para que você possa fazer a fixação prévia dos dois lados dessa bainha antes de fazer o corte e a perfuração. A perfuração vai ser feita com a furadeira. Você vai utilizar uma broca fina. E a fixação, no caso da nossa, nós iremos fazer com arrebites, tá? Eu vou tentar usar o arrebite. Eu acredito que o PVC não esteja tão ressecado a ponto de quebrar quando eu tentar colocar o arrebite. Mas veremos isso também. Beleza? Além disso, a gente também pode utilizar alguns outros itens que vão permitir que você aperte o PVC sob efeito do fogo junto à faca e faça o molde. Que podem ser superfícies de madeira, cadernos antigos, livros antigos, pano, que você pode forrar, né? Exatamente isso. Caso você não tenha aquela prensa de fazer caidex, né? De fazer bainhas com caidex, você pode utilizar um pano para forrar e ele vai ajudar o PVC a se moldar a lâmina da tua fada. Tá bom? E, claro, os arrebites que estão ali ao lado e já já a gente vai pegar, tá? Também estou utilizando alguns cartões exatamente para fazer o molde do passador de cinto, tá? Que eu devo arrebitar junto de um dos lados da bainha, né? Ou dos dois lados da bainha, juntamente com esse molde do cinto, tá bom? Então é isso aí. Fica de olho que a gente vai começar agora. A primeira coisa que eu preciso fazer em relação à minha faca é exatamente pegar um pedaço de PVC, tá? Poderia até ser um pouco menor, tá? Aquele cano branco até mais fininho, mas no caso eu tinha esse disponível aqui no quintal. E pegar um pedaço de PVC que caiba pelo menos a lâmina da minha faca e um pouquinho do cabo, tá? E é exatamente isso que eu vou fazer. Vou medir aqui mais ou menos, chega aqui mais ou menos na metade do cano, talvez um pouquinho, exatamente na metade do cano, aproximadamente. E esse pedaço aqui eu vou utilizar. Eu já fiz um teste de um molde prévio com dois pedaços aqui e consegui fazer esse molde de uma forma bem rústica mesmo. Coloquei o pano em cima desse caderno, aliás, exatamente em cima desse caderno e apertei com outro caderno em cima. Aí consegui fazer um molde, vocês conseguem visualizar daí. Ele já está bem torcido com o formato da lâmina da faca. Eu posso utilizar esse, mas eu vou fazer também um segundo a título de demonstração. Bom, a gente não tem muita margem para erro aqui, mas o que a gente vai fazer? Eu estou aqui com a louva de vaqueta, um alicate grande e o PVC, tá? A gente vai esquentar agora aqui no fogo, coisa de 10 segundos, 15 no máximo. Por isso, esse PVC já deve estar bem amolecido, deixando aí de uma altura de 10 centímetros aproximadamente, até um pouquinho mais. E a gente vai colocar ali, colocar a faca dentro aqui do PVC e vamos apertar com esse outro pano e a superfície do banco. É isso que a gente vai fazer aqui, eu posso até deixar o banco aqui, que é madeira e é uma superfície sólida, para que a gente possa fazer o molde da forma mais fiel à lâmina e ao cabo da faca. Vou colocar o banco agora. Pelo menos uns 10 centímetros, ele já vai começar a deformar, tá? Pronto, ele já está todo torto. Se a gente encostar aqui, ele tem que ficar girando, para que ele não queime de um lado só, tá? Vocês estão vendo como ele já está bem amolecido? Eu vou amolecer um pouquinho mais, até mais do que eu amoleci o outro, tá? Para que ele fique bem moldado e resfrie bem ao ser moldado a bainha ou a faca, tá bom? Tente não deixar muito perto do fogo, porque senão vai criar umas bolhas pretas no PVC. Você não quer que a sua bainha fique de forma não agradável, não é? Porque tem gente que gosta de pintar depois, passar alguma coisa, não é? A gente tem que ser muito certeiro aqui, tá bom? Então, botei aqui, a faca é dentro. Botei outro pano em cima, tá legal? Vou apertar agora com a madeira aqui. Vou tentar acertar ela ainda, fora do rabo da faca. Dá aqui a lâmina. E bota peso, pode botar peso aí. A lâmina da sua faca não vai quebrar, então. Isso, garoto. E se aperta. 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 Eu acredito que já tenha começado o resfriamento, tá? Ficou muito bom. Não sei se conseguirem visualizar aqui, ó. Olha como ficou a marca da lâmina da faca dos dois lados. Estão vendo? É basicamente isso que a gente precisa. Nada mais do que isso. Isso já vai, possivelmente, conseguir prender minha faca à medida que a gente apertar ela aqui. E a ideia era exatamente essa. Possibilitar que a gente tenha um material bacana para que a gente possa portar a faca. Mas, claro, ainda não terminou. A gente vai para o próximo passo agora. Ainda preciso fazer o molde dos passadores de cinto. Que eu vou fazer com esse pedaço de cano. Vou voltar lá para o fogo e vou fazer o molde deles aqui. Aí, depois disso, até porque o fogo acaba estourando e queimando um pouquinho essas falhas aqui, né? Do cano, depois da serragem. Só depois disso é que eu vou lixar. Deixar ele num tamanhozinho bacana para que a gente possa fazer a marcação, a medição e fazer o processo de perfuramento dos três materiais. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom, feito os passadores de cinto. A gente utilizou aqui nos cartões. Agora, eu tenho que medir essa bainha e, pelo menos, ponderar aqui mais ou menos onde é que vão ficar cada um dos arrebites, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai medir mais ou menos aqui a lâmina, a distância aqui da lâmina. Para que a gente possa saber quantos arrebites vão ser necessários. Eu acredito que dois de cada lado fiquem algo bacana. Dois de cada lado e mais um abaixo da bainha, tá? Vai ficar algo com aparência legal e vai servir bem para que a gente possa colocar a nossa faca, tá? Mas é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. A bainha está com cerca de oito centímetros, aproximadamente, tá? Então, a gente vai primeiro fazer esse processo de marcação para que os furos não saiam tortos, digamos assim. Só que eu tenho também que considerar que esses arrebites vão ter que prender os prendedores de cinto, tá? Os passadores do cinto. Então, quanto mais no tamanho, no meio da bainha, melhor. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uma distância de... Eu vou colocar aqui em três centímetros. Mais ou menos isso? Exatamente. Dois centímetros e meio, aproximadamente. Dois centímetros e meio. Então, eu vou fazer uma das perfurações e o outro vai ficar aqui mais ou menos a seis centímetros. Bom, depois desse processo, onde a gente confeccionou os passadores de cinto, ainda estão bem rústicos, a gente ainda vai ter que lixar isso aqui, fazer uma limpeza, depois a gente deve pintar. Mas, basicamente, é isso aqui. A gente vai agora fazer os furos. Exatamente aquilo que vai permitir que a gente fixe ou mantenha fixado os dois lados da bainha e também os passadores de cinto. E aí 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 Com todas as perfurações feitas, a gente vai focar agora aqui na mesinha para que a gente primeiro faça a conferência de se esse rebite passa por todos os orifícios. Vocês conseguem visualizar aí. Até então ele está passando por todos, porque é exatamente disso que eu preciso para fazer o processo de fixação da minha bainha, da forma mais rústica e mais segura possível. Então, os passadores de cinto também. Então ele tem espaço para passar esse rebite ou rebite, queiram. Bom, galera, depois da perfuração, a gente fez aqui uma marcação dos dois lados para a gente ter mais ou menos uma ideia de qual vai ser a área de corte. Processo de corte feito das duas partes da nossa bainha. A gente já deu uma lixada aqui. Está faltando basicamente só lixar os passadores de cinto, que é isso que a gente vai fazer agora. O último passo agora é unir as partes da nossa bainha e colocar do lado correto, que vai ser esse aqui. Esse daqui vai ficar para as costas. E fazer o processo de arrebitamento, onde a gente vai colocar os rebites da bainha. E depois, com o esmeril, a gente vai deixar ela toda certinha aqui para que a gente possa depois fazer o processo de pintura. E depois, com o esmeril, a gente vai fazer o processo de pintura. E depois, com o esmeril, a gente vai fazer o processo de pintura. Bom, galera, a nossa bainha já está praticamente pronta. Já colocamos todos os arrebitos. Já inserimos aqui, já passamos ela aqui no esmeril. Cerramos, inclusive, também. Demos a diminuída nas imperfeições que poderiam machucar aqui nas costas e tal. e deixamos ela já toda prontinha para receber a nossa faca, a jararaca. Lembrando que ela está aqui toda coberta com essa fita aqui, essa micropora, exatamente para proteger a lâmina. Vocês viram a observação lá no início do vídeo. Então, agora é a gente fazer o processo de pintura dela, aguardar secar e a gente vai ver como é que fica. Bom, galera, como vocês viram, ontem a gente pintou nossa bainha e, após 24 horas, ela ficou exatamente assim. A gente pintou em verde e essa daqui é a bainha da jararaca 1. Uma bainha em PVC pequena que a gente fez com a finalidade de guardar a faca, ainda que provisoriamente, mas que ficou muito bacana depois dos retoques finais que a gente fez nela. A gente passou todo o esmeril e passamos também nos rebitos para que não ficassem afiados e incomodando nas costas. Então, essa daqui é a bainha. Vocês vão ver ela um pouquinho mais detalhadamente agora ou depois que a gente terminar aqui. E é isso aí. Ó, aqui a laminadinha. Perfeito. Se eu puxar com um pouquinho de força, aí é que ela começa a sair. Bom, até então esse foi o tutorial de como você fazer uma bainha em PVC para sua faca, facão ou canivete. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e vamos para a natureza. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.